Bom, agora a gente vai mostrar pra você um exemplo de como o desrespeito a uma lei de trânsito quase se transformou em tragédia aqui em Campinas. Uma mulher que atravessou fora da faixa de pedestres por pouco não foi atropelada por um ônibus articulado. O motorista estava atento, conseguiu evitar o acidente. As imagens foram divulgadas pela Transurc no começo da tarde de hoje. O caso aconteceu ontem à noite com o ônibus da linha 212 que liga o terminal Itajaí ao corredor central. O motorista acaba de sair do ponto da avenida Moraes Salles e próximo ao cruzamento com a rua Doutor Quirino, perceba que uma mulher tenta atravessar a via fora da faixa de pedestres. Ela tropeça e cai. O motorista consegue frear o ônibus articulado em questão de segundos. Veja mais uma vez o momento em que a pedestre tenta atravessar, cai e quase é atingida pelo coletivo. Além da perícia do motorista, o acidente foi evitado por causa da velocidade que ele estava na hora do incidente, cerca de 30 quilômetros por hora. Passageiros que aguardavam no outro ponto de ônibus prestaram os primeiros socorros.